É o jogo do... Ronaldo vai jogar ou Ronaldo não vai jogar? Como é que foi pra você que tava lá no bolo? Tava lá naquele momento. Como é que era pros jogadores? Como é que caiu aquela notícia no vestiário? Você acha que o Ronaldo deveria ser o titular daquela partida? Eu quero a sua visão. Eu quero a visão da testemunha que estava lá. Como é que é? Então, JP, o que acontece, cara? Você tá numa Copa do Mundo. Realmente aconteceu a situação do Ronaldo passar mal. Na tarde da final, contra a França. O que acontece? A gente estava a 40 quilômetros de Paris, onde seria o jogo da final. E no hotel que a gente estava hospedado, havia uma distância de onde a gente dormia até a parte do refeitório. Andava uns 50 metros, coisinha pouca. Mas tudo cercado, tudo fechado. E perto do local da refeição, tinha uma sala só de computadores. Cada jogador tinha um computador, assim, que foi deixado ali pela FIFA, né? Pra gente poder ficar se comunicando com as pessoas. E sempre o pessoal parava pra fazer joguinho. Ali, Ronaldo, André Cruz. Eles ficavam se divertindo. E nesse dia, o Osagalo falou, gente, vamos ficar ali só até umas duas horas, depois vamos pro quarto descansar, que logo mais tem uma final. E eu nem passava lá nessa sala de computadoria. Eu fui de ato pro quarto. Eu estava dividindo o quarto com o Dida, né? E a gente, tranquilo, a gente já era umas três horas da tarde, um pouquinho mais. Bateu no papo e, do nada, apareceu o Edmundo gritando no corredor. Um corredor, vários quartos. Pedindo ajuda pelo doutor Joaquim. Doutor Joaquim, doutor Joaquim, socorro, socorro. Eu falei assim, caraca, Dida, olha esse maluco aí acordando com todo mundo. Tem uma final ou algo mais aí. Cara, porque tinha essa brincadeira com o doutor Joaquim. A gente, de vez em quando, brincava com ele pra perturbar ele um pouquinho. E ele gaguejava. Ele ficava nervoso e gaguejava. E a gente perturbava mais ainda pra ver isso. Eu falei, pô, o Edmundo perturbando o doutor Joaquim. Aí, daqui a pouco, a gente vai pra... Quando tem a hora do lanche, que eram cinco horas da tarde, ia pra eleição pro jogo, que a gente sairia pra Paris. Foi quando a gente ficou sabendo do acontecido com o Ronaldo. E o Dida já via a medida. Eu falei, gente, mano, o Ronaldo tá fora da final. Eu falei, que isso, cara? Aí os acabados começaram a falar, não, a companhia nossa se sentiu mal, tá no hospital, tá sendo medicada e tal. Aí fez a pressão que quem vai começar o jogo vai ser o Edmundo e tal. E dali a gente sai pra final. Chegando no vestiário, todo mundo já se preparando, já se cuidando com o material. pra jogar o Edmundo, já fazendo a botinha ali de proteção no tornozeiro e tal, com o médico. Isso, acho que uma hora antes do jogo, eu entro o Ronaldo, dizendo que queria jogar. Pelo vestiário, ele falou, cadê minha roupa? Eu quero jogar. E o Zagallo foi assim, não, não é assim, meu filho. Cadê o médico? Vamos conversar, não é assim que funciona e tal. aí já entraram numa sala com o doutor Lígio, a turma toda na sala com o Ronaldo e tal. Algumas pessoas que entraram junto, não conhecia, conhecia só o presidente da CBF, o vice, que entraram nessa sala também. E depois dessa conversa, o Ronaldo saiu escalado pra jogar. se tinha condições ou não, a gente não sabia. E tem uma coisa que as pessoas nunca pararam pra pensar. Poxa, a seleção tava muito bem. Merecia ser campeã? Merecia. Depois daquele jogo da Holanda, que foi pros pênaltis, foram jogaços. Falei, tem tudo pra gente levar o título. Que a semifinal anterior da França não foi muito boa com morte súbita, com o Paraguai. Rapaz, mas assim, você pega, no mesmo dia de uma final, você vai jogar uma pelada. Quando acontece alguma coisa, você se desconcentra. Já é ruim em qualquer jogo. Eu tô defendendo o Vasco. Aí daqui a pouco você recebe uma ligação, olha só, sua filha tá passando mal em casa. Acaba a sua concentração. Imagina, três horas antes do jogo, ter essa desconcentração, aí tudo bem, entrou no ônibus, foi pra Paris pro jogo, aí vão voltar pro foco, né? Aí focou de novo, daqui a pouco, uma hora antes do jogo, outra desconcentração. Uma franca, uma França com a faca nos dentes. Nunca havia sido campeão do mundo. Jogando em casa. Pois é. Dois momentos de desconcentração dentro de uma final de Copa do Mundo. Não é muito difícil, mas realmente aconteceu. O Ronaldo passou mal. Aí, pra eu te dizer se ele poderia jogar ou não, não tem como confirmar isso. Mas o Edmundo ficou muito chateado, porque era a oportunidade dele entrar em campo, né? E era exatamente em cima disso, eu ia te perguntar, porque você já tinha contato prévio com o Edmundo aqui no Vasco. Você acha que o Edmundo poderia suprir a ausência do Ronaldo e outra coisa? Poderia. Você conhecendo o Edmundo, na hora que você viu que o Ronaldo vai ser titular, você chegou a olhar pro Edmundo, chegou a conversar com ele? É, o Edmundo sempre deixa transparecer tudo o que ele sente, né? Ele sempre foi muito autêntico, sempre verdadeiro, assim. Você não adianta, JP, se ele tá insatisfeito com o Bingo, você vai ver contigo, você vai ver na cara dele. E você vê que o cara não ficou satisfeito, pô. Quer dizer, aí entra o Ronaldo, desconcentra todo um grupo, o Dunga fala, pô, é isso mesmo, né? Aí já sai o Edmundo ali chateado, desconcentra o cara que tá focado pro jogo ali, que é o próprio Edmundo, que depois até entra na partida, mas já num placar de 2 a 0. Foi muito difícil, realmente foi muito difícil todo esse processo do dia da final da Copa do Mundo. Poxa vida, acabou o corte, mas pode ficar tranquilo, fica relaxado, porque tem mais corte do Fora do Jogo Podcast pela frente. E aquela história, né, galera? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e nos siga em nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast.